As prateleiras dos supermercados estão repletas de produtos. São as mais diversas opções com as mais variadas composições e ingredientes. E dentro deste universo gastronômico, uma questão vem sobressaindo. Como escolher entre estes produtos para garantir uma alimentação realmente saudável? Para mostrar que é acessível e também muito fácil fazer uma compra saudável, nós convidamos a doutora Marcela Ávila, que é nutricionista, e viemos explorar as gôndolas de um supermercado. E vocês vão conferir como escolher o que faz bem e deixar de lado o que faz mal em uma série de reportagens que começa hoje. Não adianta comprar produtos saudáveis vez ou outra ou comprar apenas alguns produtos saudáveis. Uma compra realmente saudável deve ser pensada incluindo todos os produtos da lista e também deve se tornar uma constante, pois os resultados como o bem-estar para o corpo e para a mente vêm com o tempo. A gente não precisa de muito para ser saudável. A gente precisa de produtos de origem mais natural, com menos produtos químicos envolvidos no processo de produção desses alimentos. E seguindo as orientações aqui da Marcela, nós vamos começar pela sessão de óleos, azeites, material usado para cozinhar. Então vamos falar das gorduras. Qual gordura colocar no carrinho? Isso é muito importante. Vamos fazer um comparativo. Óleos vegetais, óleo de milho, óleo de canola. Qual é o problema dos óleos vegetais? Ele passa por um processo de refinamento e adicionados solventes neste produto para que ele fique com a embalagem clara assim, não oxide e fique aqui na gôndola do supermercado por até um ano completamente líquido. Então, os óleos vegetais não são muito utilizados para quem quer qualidade de vida e saúde. Devido a esses solventes, que são produtos químicos, que são colocados no óleo vegetal e fazem muito mal para a nossa saúde. Principalmente saúde cardíaca, aumento do colesterol. Então, o melhor é não utilizar os óleos vegetais devido ao processo de produção deles e de processamento. Por favor, não usem o óleo de canola. Canola não existe. Canola é uma planta produzida no Canadá. Ela nem chama canola, é uma nomenclatura usada para a cousa, que é a semente da canola. A nutricionista explica como fazer uma boa escolha dos azeites, pontuando detalhes como os tipos, as características e as contraindicações destes produtos. O azeite de oliva é o melhor azeite, é a melhor gordura para ser usada. Porém, precisamos saber escolher. Primeira coisa, ele precisa ser embalagem de vidro, escura, para que não sofra oxidação do produto. Segunda coisa, vocês têm que olhar se o azeite é extra virgem, a sua acidez, que tem que ser de 0,2 a 0,5, para ser um produto de qualidade, e prensado a frio. Isso quer dizer que ele não passou por um processo de industrialização, né? Não foi adicionado nenhum solvente químico nele. Então, você pode consumir com toda a segurança o azeite de oliva. Até mesmo para cozinhar, só que você não pode aquecer ele acima de 180 graus. Então, se for para fritura, não utilize o azeite. Ensaladas, preparações prontas, o azeite é uma ótima gordura. Porém, por favor, não comprem o azeite de latinha. O alumínio libera metais pesados no azeite. Isso contamina a nossa saúde. Então, prefira o azeite embalagem de vidro do que o de latinha. Agora, Marcela fala sobre o óleo de coco, que é, como ela disse, o queridinho do momento. Mas também é fundamental destacar os detalhes para garantir uma utilização saudável. O óleo de coco realmente é uma gordura do bem, que traz muitos benefícios para a nossa saúde, como o ácido láurico, que é transformado em nosso organismo e como um antibiótico natural. O óleo de coco, ele é melhor a ser consumido, então, extra virgem. É um alimento, além de fazer bem para a saúde, por ser um antibiótico natural, ele é termogênico. Então, ajuda aí para quem quer perder peso também. Então, pode consumir. Para finalizar esta primeira reportagem da nossa série e sintetizando a questão do material usado para cozinhar, a nutricionista Marcela Ávila pontua. Ou azeite de oliva, ou óleo de coco, ou para cozinhar a banha de porco mesmo natural. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho